Estudo mostra que não só os preços mais baixos que fazem as pessoas comprarem sem planejamento durante a época das liquidações. Para algumas pessoas, fatores como ansiedade e baixa autoestima também são decisivos na hora de ir às lojas. Promoção. Essa palavrinha mexe com muita gente. Brilha os olhos, né? Aquela coisa, eu não preciso, mas eu preciso, eu não posso perder. Vixe, eu saio louco entrando na loja para comprar. Depois que comecei a estudar, eu maneirei um pouco, mas antes comprava tudo. Tudo, tudo. Pode ser 50, 60, 70% comprava. Se você é daquelas pessoas que não resistem a uma bela vitrine, a ofertas tentadoras, saiba. Essa é uma atitude repetida por 85% dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa feita pelo Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC. Ou seja, são 170 milhões de compradores que se deixam levar pela emoção. Eu entrei, comprei uma camisa e depois ficou no guarda-roupa, acabei não usando mais. O mercado facilitou muito a forma de pagamento, forma de prestação. O cara pode comprar hoje de várias maneiras. As lojas fazem a sua parte e mostram tudo e muito mais. Depende da forma também como a gente expõe os produtos. Aí eles acabam gostando, acabam comprando e de repente se há alguma peça que encanta mais, eles acabam levando também. Se de cada 10 brasileiros, pelo menos 8 compram por impulso, os motivos que explicam esse comportamento são diferentes de pessoa para pessoa. Mas esse estudo apontou que em geral, duas razões levam os clientes a comprarem sem planejamento. Ansiedade e insatisfação com o próprio corpo. O impulso é a promoção, a carência é o dia. Então se você está de mau humor, se está triste, você vai e compra. E aí fica feliz? Bastante. Está mais feliz do que quando chegou? Realizada. Bastante. Segundo a pesquisa do SPC, 43% relacionam as compras por impulso a momentos de ansiedade, tristeza ou angústia. É a busca pelo prazer imediato. Felicidade, alegria, oi, comprei. O estudo indica que o mal do impulso está relacionado com a ansiedade de algum evento que se aproxima, uma festa, por exemplo, quando são consumidores da classe A e B. Já o fator mais citado entre os clientes das classes C e D é a baixa autoestima. O fato é que o alívio momentâneo pesa no bolso. No total, quatro em cada dez entrevistados gastam tudo o que ganham e não conseguem poupar. O levantamento, feito com mais de 600 pessoas em todo o país, revelou ainda que 74% dos brasileiros não tem qualquer tipo de investimento. E a facilidade para pagarem muitas vezes contribui com esse cenário. Eu procuro o mínimo possível, porque realmente se ficar devendo vai chegar uma hora que vai apertar, porque você vai comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, então vai juntar as parcelas. O jeito é evitar a tentação, não olhar. Porque mesmo quando o foco é outro, um simples passeio pelas lojas, um almoço no shopping ou até trabalhando é difícil. Muito difícil resistir.